E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. São 150 tons de magia do Nintendinho. Começando pelo jogo 71, Crossfire. Não conheço pelo nome, hein? Vamos ver do que se trata. Cutscenezinha, bem feito, inclusive. Aquele tipo de joguinho que eu já tinha falado pra vocês, que é a identidade do Nintendinho. Virgão Playz, hein pessoal? Eita, danado. Os caras estão do outro lado, estão acertando eu aqui, cara. Olha! Eita, bexiga! Tudo tá querendo me destruir, velho? Vou processar todos vocês. Vocês estão querendo me destruir. Vou processar todos vocês. Vocês estão querendo me destruir. Olha que jogo da hora, mano. Virgão total, hein? O dia que eu jogar aqui no canal, vocês já sabem. Virgão Playz. E é difícil, hein? É difícil. Ai, meu pai amado. Qual é o jogo de Nintendinho que é fácil? Cara, acho que tirando o Tic Tac não tem nada fácil, não. O jogo da Activision? Direto pro Nintendinho? Sword Master? Pelo nome eu não conheço, não ouviu falar, hein? Parece um pouco aí em tudo do... Goste-goste, sabe? Que ele fica peladinho. Pessoal, Virgão Playz, hein? Vamos lá. Virgão Playz. Activision foi a primeira third party do mundo. O fato é que o Atari, ele foi um antes da Activision e outro... Olha que bicho, bicho marrento. O Atari foi um antes da Activision e outro depois da Activision. Foi realmente um... O pessoal fala... É divisor de águas, né? Mano, ó... É um jogo absurdamente simples. Mas, cara, tá me parecendo ser legal, velho. E difícil, hein? Nossa, que novidade. Difícil. Bom, vamos pro próximo. Power Blade 1. Ó, o cara parece o Arnold Schwarzenegger, velho. Será que é algum filme que ele fez? Sei lá. Não, porque o cara tá alemãozinho aqui. Deve ser o do Knuck, então. Vamos lá. Identidade do Nintendinho. Como vocês viram... Caraca, eu saí sem querer. Como vocês viram... Eu já falei no início do vídeo. Falando aqui novamente. Esses jogos são a cara do Nintendinho. E, mano, vai se acostumando. Os jogos de Nintendinho... A maior parte são assim. Aventura, ação, plataforma... Tudo junto e misturado. De uma forma harmônica, claro, né? Não é feio, não. O jogo é legal, hein? Ui, doido! Quase que eu caí no buraco ali. Precisa nem dizer que é difícil também, né? Mais um jogo difícil pra um boné. Eu não sei que vídeo que é esse aqui da sequência. Não sei se é o oitavo ou se é o nono vídeo, sei lá. Mas eu espero, do fundo do coração, que vocês estejam gostando. E eu também espero, do fundo do coração... Ô, doido! Eu também espero, do fundo do coração, que vocês estejam gostando do... Do especial do mês do aniversário, cara. Bom, vamos pro próximo. Powerblade 2. O jogo é tão legal que os caras fizeram uma continuação. Não significa que toda a continuação veja um jogo bom, tá, pessoal? Mas esse jogo aqui, aparentemente, era legal. Vision Plays, hein? Total. Total Vision Plays. Mesma coisa. O cara tem o... Eu consigo ficar em cima disso? Ui, não! Esse negócio me estoura. Olha aí que jogo legal pra trazer pro canal, cara. Só que vai ser um Vision Plays bem sofrido, viu? Gostei do estilo, hein? Gostei. O jogo é da hora, velho. Olha, dá escorregadinha igual a Mega Man. Tem o Mega Man aí que dá uma escorregadinha? Faz igualzinho. Vamos pro próximo. Beleza. Da hora o jogo, hein? Essa página aqui começou muitíssimo bem, viu? Os Fleastones. Eu conheço os Fleastones, acho que do Master System, cara. Eu não me lembro de ter jogado em outro console. Eu não me lembro de ter jogado no Master. Então, o que eu estou vendo aqui nesse momento é o Vision Plays, tá? A gente passa a fase? Oi, a gente passa a fase. Será que ele visitou o Barney, mano? Nossa, cara. Nossa, cara. Eu gosto demais de jogar assim, velho. Sabe o que me lembra? O Big Nose... Como é que é o nome? Big Nose Caveman. Não sei se vocês conhecem. Ô, doido. É difícil, velho. Caraca, mano. Não, vou parar de falar que é difícil, porque... Todos os jogos de Nintendinho são difíceis, né? O Nintendinho é difícil. Pronto, parei de falar. Então, tá. Beleza. Padrão Nintendinho de dificuldade. Oi, doido. Sobe. Vou aumentar só um pouquinho o volume, pessoal. Porque eu acho que vocês não devem estar ouvindo o volume do jogo, né? Só um pouquinho, tá? Melhorou? Espero que sim. Não tem como vocês responderem. Não é live, né, meu? Quem me dera fazer live, cara? Nem internet eu tenho, velho. Internet aí roubaram o fio do telefone quando os caras arrumaram. No dia seguinte, roubaram de novo. Agora os caras da Vivo estão fazendo um trampo lá na avenida. Que é um trampo humano. Os caras estão, tipo, chumbando o buraco que fica no chão. Colocando os negócios de concreto, sabe? Só que eles estão fazendo, meu... Eu acho que se brincar já deve ter quase um mês, cara. Mas é um trampo muito louco que os caras estão fazendo. Eu acho que nunca mais vai dar problema isso em internet, viu? Bom, beleza. Vamos para o próximo. Já tomei uma bengona aqui, já. Os Flintstones 2. Preciso dizer alguma coisa, pessoal. É Virgão Plays. É Virgão Plays. Os Flintstones que eu joguei foi no Master System. Que tem o lance dele pintar uma parede. Tem o lance dele jogar boliche. O jogo é bem legalzinho, cara. Essa mecânica dele escalar é legal, sabia? É um pouco difícil de pegar o jeito, mas é legal. Esse jogo aqui, sabe que eu estou me lembrando? Bastante as cores, o jeito dele. O Tasmania do Master System. Quem conhece o Tasmania do Master System com certeza está reconhecendo essas cores aqui. O doidão. Tem uma pedra vindo ali, vou esperar ela. O que adiantou? Mané, pulei na hora errada. Pula! Mané, 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 mané. Eu acho que o percurso dessa pedra está só um pouquinho... Doido! Só um pouquinho errado. Mas fico quieto, né? Não sei fazer jogo, só sei jogar, mas eu acho que o percurso está só um pouquinho errado. Repara que a pedra vai cair no chão? Ela deveria vir para o meu lado, mas ela bate na parede para quicar. Na verdade, não faz muito sentido isso, né? Olha lá, olha. Inércia aqui para essa bola aqui. Acho que não deu muito certo, não, velho. Que legal, cara. Olha, vocês podem ter certeza que eu vou trazer esse jogo e ir jogando sério. Mesmo sendo uma Virgão Play, vai ser um lance sério. É muito diferente da... Eita! Olha os bichos caindo na minha cabeça aqui. Você sobe, Fred? Ah, ele virou o Barney! Eu aper... Eu apertei... Eu apertei o... O Select? Ele virou o Barney! Apertei de novo e virou o Fred. Vixe, mano. Chegando de uma hora aqui, já levou uma pancada, hein? Vamos para o próximo. Não, amor. Esse aqui, com certeza, vocês vão ver no canal o mais rápido possível, cara. Que jogo legal, velho. Quem conhece o canal, quem conhece o Tipa Soca, sabe o tanto que eu gosto de... Mitsumi, não sei o que lá. O tanto que eu gosto de jogo de aventurinha e corridinha, cara. É o Kuririn, é? Ele atira pelos olhos, o terceiro olho. Você demorou muito para desenvolver esse terceiro olho, Kuririn? Pessoal, Virgão Play, tá só para avisar, Virgão Play. Ele não abaixa, faz falta, hein? Não quebra. Está em cima de um caminhão, é isso? Ixi, já estou até vendo. Vai vir bicho dos dois lados, não vai? A gente vai atirar, ó. Ó, 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 começou. Cachorro pulando, ó. Ó, 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 outro cachorro. Ó, 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 outro cachorro. Doido! Doido, sai! Mano, esse cachorro é rápido, velho. Não, ó, ó, ó. Ui! O cachorro é rápido, velho. Puts, grilo. Já levou uma mordida aqui. Sai, cachorro! Vou chamar um cachorro para te morder, viu? Ele é bravo, ele é pequeno, mas ele é bravo. Uma araque na aranha Eita bexiga, você bate e tem que correr, né? Porque a doida atira A Mônica E aí, Mônica, como é que você tá? É uma lojinha Posso comprar um Sonic Sabe que eu tenho dinheiro pra comprar um Sonic? Não, não tenho dinheiro pra comprar um Sonic, ó Não tenho dinheiro pra comprar nada Só um remedinho Beleza, beleza, beleza Comprei só sanguinho mesmo Não tenho dinheiro não, tô duro A Mônica foi embora Ó o cachorro latindo Pronto, gente, pronto Quem acha que é muito fácil jogar jogo de Nintendinho? Cola na grade aí, vem ver o que é Nintendinho Caraca, velho Como é que você faz pra pular isso aqui, velho? Bom, depois eu vou descobrir jogando com vocês, beleza? Vamos pro próximo Adventures of alguma coisa Porque cortou o nome ali Não coube tudo Biobilly Eu preciso dizer que é Virgão Place? Nunca ouvi falar nesse nome Olha, ele fala Adventures of Biobilly Nesse estágio eu vou usar o controle Ah, mano Ó, é Virgão Place, né? Lógico que é Virgão Place Mas sabe onde foi que eu vi esse jogo aqui? Em um dos vídeos do Angry Video Game Nerd Ele fez uma análise desse jogo aqui Eu lembro de ter visto no canal dele Mas eu mesmo jogar pode esquecer Virgão Virgão assumido Inclusive boneco difícil de matar Bater uma porrada no boneco Boneco forte danado não morre não Olha Eita bexiga Konami, Konami Você fez um jogo muito difícil, Konami Mais do que o padrão isso aqui, velho Ah, ó Se segurou os dois botões Ia dar uma fodolinha igual o Double Dragon Será que temos aqui uma espécie de um Double Dragon? Não? Desce aí, mano Desce aí Vem enfrentar Nojento Mano, é muito carinha pra enfrentar Não tem sangue que dê conta, velho Puts, grila Mano, caiu um sanguinho no chão ali Mas o sanguinho não ficou um segundo no chão O próximo Exterminador do futuro Virgão Plays, tá? Só conheço aí de ver pelo YouTube, tá? Pelo YouTube eu vi Mas eu nunca joguei nem no emulador E também não joguei Na época Nem na casa de ninguém Virgão Total O clássico aí dos anos 90 Difícil pra um boné, inclusive, cara Pelo amor de Deus Deixa eu andar O boneco não deixa nem andar Esse motoqueiro é muito chato Acho que o catástrofe tá ferrado, o motoqueiro Será que dá pra fazer um GTA aqui E catar o caminhão? Que é demais, né, tio? Vamos pro próximo Exterminador do futuro 2 Virgão Plays, tá? Vir-jão-ple-ês Tá falando aqui que o... Que o filme é de 1984 É possível isso? Bom, independente da data que ele foi feito Eu assisti o filme Eu acho que no começo dos anos 90 Eu acho Eita, bixiga Esse bicho vai cair aqui Eu vou ter que bater nele Ó, o jogo é bem diferente Do outro Mas bem diferente mesmo É um pouco estranho o jeito do jogo A música do jogo é muito penetrante A música é muito sinfônica Ó, escuta a sinfonia da música Tá vendo a sinfonia? É muita melodia É muita melodia Ó o nível da melodia Ó a música do jogo Vamos lá Tá bom Vamos lá Vamos dar continuidade aqui Se os caras não tiveram paciência De fazer a música Eu logo imagino Que eles não tiveram paciência De fazer muita coisa aqui Viu? Não foi só a música, não O jogo não é muito bugado, não Dá pra jogar o jogo de boassa Mas falar pra vocês aqui Caraca Que bicho chato Falar pra vocês aqui Que tá sendo Melhor que o primeiro, não O primeiro já tava ruim já E difícil Esse aqui tá complexo Difícil de entender um pouco Entendeu? E é com esse jogo aqui Com esse som Que é muita melodia Que a gente encerra esse vídeo Tá bom? Tchau, tchau E até o próximo vídeo Seus lindos